5 horas amassada, é aqui na rotina do teclado, o 1 e 10 Amiga, por favor não chora, eu te levo embora, ouça que vou dizer A pessoa porque está chorando, porque está ligando com o teu viver Dizem quando o ar acontece, o coração padece, tentando entender Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, também fui enganado, fui abandonado, igual a você Ela amagava e não vinha, eu ficava sozinho, no parizar, bebê Porque será que o grande amor, no fim transformou em dor, e a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Faz de conta que eu sou ele, que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele, que eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele, que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele, que eu também vou te amar pensando nela Amiga, por favor, não chora, eu te levo embora, força que vou dizer A pessoa porque tá chorando, por estar ligando com o teu viver Dizem quando o ar acontece, o coração padece, tentando entender Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, também fui enganado, fui abandonado, igual a você Ela marcava e não vinha, eu ficava sozinho, no parizar, bebê Por que será que um grande amor, no fim transforme novo, que a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer Faz de conta que eu sou ele, que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele, que eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele, que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele, que eu também vou te amar pensando nela E bora mostrar, é aqui que dá o tiro secado em volume 10 É aqui que dá o tiro secado em volume 10